Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um vídeo muito massa que eu acho que vocês vão gostar, né? Vai. A gente ia gravar pro canal da Letícia um vídeo fazendo os mesmos penteados nos nossos cabelos, né? Que são diferentes. E aí eu decidi fazer uma continuação aqui pro meu canal porque a gente percebeu que tem muitos penteados que ficam legais de fazer nos nossos cabelos, né? Isso. Que ficam muito diferentes, né? Exatamente, porque os nossos cuidados são diferentes, a nossa textura de cabelo é diferente, o tipo de cacho é bem diferente, então a forma que a gente faz os mesmos penteados é diferente. E eu acho que vai ser muito legal pra vocês aí que tem o cabelo parecido com o meu ou que tem o cabelo parecido com o da Ana Lídia, então pra vocês verem isso e também pra se inspirarem em cada tipo de penteado, né? Exatamente. E é isso, então vocês assistam esse aqui, corram pro canal da Letícia. Vamos lá. Pra esse primeiro penteado, eu começo colocando o meu cabelo todo de lado, pego alguns grampos e vou puxando a parte lateral do meu cabelo. Eu vou prendendo mais embaixo e deixo ele todo de lado. Esse foi o resultado do meu cabelo. No meu cabelo, vocês já estão acostumadas a ver esse penteado, eu gosto muito. E eu começo aplicando um pouquinho de gel ali na palma das minhas mãos e vou puxando toda a parte lateral do meu cabelo, pra deixar bem esticadinho e aí eu vou prendendo com uns grampos. Depois eu vou dando uma ajeitadinha com as mãos, vou colocando o meu cabelo mais de lado mesmo e o resultado final fica assim. Esse segundo penteado é o que eu mais uso no meu cabelo, eu acho super prático e fácil de fazer. Eu parto meu cabelo na frente, vou dando uma torcidinha e prendo com um grampo atrás. Eu faço isso dos dois lados e fica assim. Pro meu cabelo, eu achei que esse penteado não ia dar tão certo, mas no final eu amei. Eu já vou repartindo ali meu cabelo ao meio, aplico um pouco de gel na palma das mãos e vou aplicando mais na parte da frente ali na franja. Depois eu vou torcendo essa parte da frente, sempre torcendo pra fora e prendo com um grampo. Reparem que eu peguei mais cabelo ali na parte da frente, porque como eu tenho muito cabelo, se eu pegasse uma mecha muito pequenininha, eu acho que não ia ficar tão proporcional com o volume do meu cabelo. O resultado final ficou assim, eu gostei muito. Confesso que esse terceiro penteado eu achei que não fosse dar certo com o meu cabelo, mas no final eu adorei. Eu vou partindo o meu cabelo todo de lado e vou torcendo a parte da frente pra fora. Prendo com um grampo ali e faço isso do outro lado também. No meu cabelo eu uso o rabicó e dou algumas voltas pra deixar ele mais firme mesmo. Coloco ele de lado e o resultado ficou assim. Já no meu cabelo, apesar dele ser mais volumoso, esse terceiro penteado também deu certo. Eu fiz da seguinte forma. Fui repartindo com um pente ali e a lateral do meu cabelo. Depois eu fui fazendo esse torcidinho lateral também, sempre torcendo pra fora e prendendo com um grampo. E na hora de prender eu peguei também o rabicó, mas eu dei somente uma volta. Isso faz com que o meu cabelo fique mais comprido, né? Mas mesmo assim fica bem firme. E o resultado final foi esse. Nesse último penteado, eu parto o meu cabelo no meio e separo a parte da frente dele. Faço um coque e prendo com um rabicó. Uso o gel pro meu cabelo ficar mais maleável e faço duas tranças nessa parte da frente. Como meu cabelo é mais comprido, as tranças não se encontraram na parte de trás do cabelo. E a parte que sobrou, eu prendi atrás do cabelo no coque. E ficou assim. Já no meu cabelo, eu fui dividindo ali a franja. Separei as duas mechas e fui fazendo um coque. Eu meio que vou pra fazer um rabo de cavalo. E na segunda volta, eu meio que não termino ela, sabe? E aí eu vou usando alguns grampos pra prender mais as mechas. Depois eu aplico um gel ali na raiz pra dar uma fixada. Também na mecha que eu vou fazer a trança. Depois eu vou afrouxando as tranças pra elas realçarem mais. Como a minha franja é mais curta, eu consegui prender ela tranquilamente lá na parte de trás. E ficou realmente a tiarinha de tranças. E foram esses os penteados. Me conta aqui nos comentários qual que foi o seu penteado preferido. E com qual cabelo você se identificou mais. E corram também pro canal da Letícia pra vocês conferirem mais 4 penteados que a gente fez nos nossos cabelos. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!